Isso não é lacração, não? Todo mundo marchando comigo. Meu povo, Guenta Matheus Barroso, eu e eu adoro me falar de jogos que eu amo, de franquias que eu gosto demais, ainda mais quando a franquia me apresenta umas coisas assim, ai meu Deus, chega a dar um formigamento, é um formigamento, papai. Mas antes da felicidade, se liga no negócio. Povão, não sei se vocês estão sabendo aí, mas a qualquer momento a gente deve ter o anúncio do novo videogame da Nintendo. Tá todo mundo na expectativa, falam aí que vai ser o Nintendo Switch 2. Eu duvido que tenha esse nome 2, mas aparentemente ele vai ter as mesmas coisas do Switch, só que com tudo melhorado, com mais potência, mas também vai ser meio portátil, tá ligado? Nesse nível aí, qualquer hora pode sair, é oficial, tá tudo engatilhado. E o melhor de tudo é que ele deve ter compatibilidade com o Switch original, ou seja, os jogos do Switch vão pra ele também. E por que eu tô falando isso, além de deixar todo mundo inteirado do mundo dos games aí que tá rolando, é porque também a Nintendo tá preparando as últimas cartadas, acredito eu, pro Switch 1. Que uma delas, eu não tenho dúvida que é essa aqui, porque é uma das marcas que a galera mais enlouquece quando lança algum jogo. Óbvio que eu tô falando de The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Como dá pra perceber de cara, é um Zelda no estilo antigo da série. E eu acho que a franquia vai seguir assim como a do Mario revezando, povão. Um nesse estilo aqui, e um jogo 3D em mundo aberto. Até porque existem pessoas como eu que sentem muita falta nesses joguinhos no estilo de Super Nintendo, do Nintendinho, meu Deus, é bom demais. Esse é o quarto Zelda do Nintendo Switch. Então foram dois modernos e dois retros. Nesse novo título, a gente pode dizer que o famoso meme, Tu é o Zelda, é? Se tornou realidade. Tu não é o Zelda? Diz o meu nome, fi... Porque nesse jogo, você realmente é o Zelda. Ou melhor, você é a Zelda. Ao longo dos anos, a gente já viu Zelda sendo capturada, evaporada, petrificada e etc e tal. Então, pra manter a tradição, logo de cara, a Zelda começa capturada dentro de um cristal. E o Link tá indo lá resgatar. O que muda realmente é que dessa vez, o elfo Hiruliano acabou se sacrificando pra salvar a princesa. É sério, povão. O Link foi engolido por um tipo de sombra que tá atacando o reino. Aí a Zelda pensou, putz, não posso deixar o Link na mão. Se eu fosse ela, eu tinha dito, guerreiro 1, guerreiro 2 e guerreiro 3, já que eu sou a princesa e mandem tudo. Vão atrás do Link. Mas não, é um jogo de videogame e ela precisa demonstrar o seu heroísmo e vai se arriscar. Ô menina, fica em casa. Eu vou arriscar minha pele. Eu posso mandar uns... Não? Ah não, posso falar. É, talvez eu só seja um pouco covarde. A heroína Zelda vai em busca de descobrir uma forma de salvar o reino e trazer o seu amigo de volta. Sua amigo? Hum, ninguém sabe, né? É igual a princesa Pichu e o Mario. Sempre amigos. Amizade florida, rapaz. Pra essa missão, ela recebe um cajado capaz de criar cópias de objetos e criaturas. E mais habilidades vão sendo adicionadas a essa arma no decorrer da aventura. O mundo do game não é tão grande quanto o dos títulos em 3D, óbvio. Só que é bem maior, meu povo, do que todos os outros jogos 2D da série. Então, pra se aproveitar disso, algumas características do Breath of the Wild puderam ser adicionadas a esse estilo antigo de Zelda. Trabalho bem feito é isso, rapaz. Pega o jogo antigo, faz a forma dele, mas bota características do novo pra deixar um velho moderno, é um negócio... Ah, meu pai, eu adoro. Também dá pra cumprir as dungeons em qualquer ordem. Coisa que já tinha sido visto em A Link Between Worlds, do 3DS. Mas é que as opções são bem mais amplas, devido ao tamanho do mundo, né, que eu falei? Graficamente, o jogo tá bem parecido com o remake do Link's Awakening, do próprio Nintendo Switch. São gráficos 3D baseado nos sprites de jogos de Game Boy. O resultado final é que parece que a gente tá controlando bonequinhos de plástico. E eu não tô falando isso como algo ruim, não. É quase como se fosse uma maquete que ganha vida. E eu só quero deixar claro, quando eu fico empolgado, quando eu falo que é muito bom esse tipo de jogo e que eu adoro, e que eu gosto mais de 2D do que 3D, não significa que eu acho 3D ruim, não. Pelo amor de Cristo, pelo amor de Link. Não que o Link seja o Cristo, mas é o Link que tá em perigo, né? A gente tem que rezar por ele. O lance é porque tem tanta coisa pra fazer nesses games, que às vezes eu até esqueço que tem uma missão principal. E aqui não. Aqui eu fico mais focado, eu acho. Zeldinha Retro é mais direto. E depois de ver essa belezura, eu fico me perguntando pra onde é que eles vão seguir nos games futuros dessa franquia. Real oficial. Dava pra votar no próximo jogo, hein? Zelda e Link juntos. Vocês escolhem, então, com outros personagens ainda mais, pra não ser sempre só o Link. Rapaz, agora vem coisa boa por aí. Essa franquia tá ficando cada vez melhor. Incrível! Negócio que nasceu em 1986 e tá conseguindo se renovar tão bem. É Nintendo, né, pai? Nintendo é Nintendo. Bota uma moeda aqui só pra representar a Nintendo. Negócio que nasceu em 1986 e tá conseguindo se renovar tão bem.